O Natal chegou e o Paraíba está cheio de ofertas e novidades no setor de moda pra você. Vem agora mesmo para o Paraíba. Traga toda a sua família e vistam-se com o que há de melhor na moda. Só aqui você encontra as últimas tendências em calças, blusas, shorts, bermudas, camisas, vestidos, tênis, sapatênis, sandálias, bolsas e muito mais. Temos ainda uma grande variedade em tecidos finos e populares para você criar seu próprio look e seu próprio estilo. Aproveite nossos planos e facilidades 10 vezes no cartão Paraíba e 12 vezes nos demais cartões. Paraíba, aqui o Natal acontece.